Que o nosso amor Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Diz o que você faria Se o amor da sua vida te traísse um dia E você descobrisse E você descobrisse Me disse o que você faria Nem diz se você terminava Ou se perdoava Ou se fingiria Que nem sabia Nem diz o que você faria Cada um dá aquilo que tem Você me fez mal Mas nem por isso eu vou fazer também Essa não sou eu Poderia ter saído Ter beijado Ter traído Então tenho tudo Tudo que você me fez Mas essa não sou eu Poderia simplesmente dar o troco Aceitar alguns convites Que eu recusei Mas essa não sou eu Essa não sou eu Nada muda aquilo que tem Você me fez mal Mas nem por isso vou fazer também Essa não sou eu Poderia ter saído, ter beijado, ter traído Feito tudo que você me fez Mas essa não sou eu Poderia simplesmente dar o troco Aceitar alguns convites que eu recusei Mas essa não sou eu Essa não sou eu Essa não sou eu Essa não sou eu Não quero muita coisa Nem espero muito de você Uma hora por semana Parece pouco, mas é muito pra quem ama Eu não vou te algemar Pelo dedo anelar Se bem que ficaria lindo 18 quilates na sua mão esquerda Só por hoje Se não for pedir muito de você Eu só quero uma rodada de belos sorrisos Uma porção extra de muito carinho Uma dose de desejos pra me acompanhar Se quiser Se quiser ir pra quatro paredes pode incluir no pedido A gente mistura suor com gemido E claro, tudo isso se você aceitar 18 quilates na sua mão esquerda em cima do altar Eu não vou te algemar Pelo dedo anelar Se bem que ficaria lindo 18 quilates na sua mão esquerda Só por hoje Se não for pedir muito de você Eu só quero uma rodada de belos sorrisos Uma porção extra de muito carinho Uma dose de desejos pra me acompanhar Se quiser ir pra quatro paredes pode incluir no pedido A gente mistura suor com gemido E claro, tudo isso se você aceitar 18 quilates na sua mão esquerda em cima do altar Até o jejum Até o jejum Procurei E encontrei Meu amor, minha cara à metade Me encontrei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par, procure entender por quê Eu sem você já não dou Nem sei voar, sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par, procure entender por quê Eu sem você já não dou Nem sei voar, sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Hoje o meu coração quase parou Ao receber uma mensagem do meu ex-amor Que dizia assim Olá como você está Logo agora Que eu tava tentando te esquecer Trazei um novo rumo longe de você Buscando uma verdade pra minha vida Eu tentei, mas falhei A droga do meu coração A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas o seu também só dá eu A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas no seu também só dá eu Eu O seu também não me esqueceu Hoje o meu coração Hoje o meu coração quase parou Ao receber uma mensagem do meu ex-amor Que dizia assim Olá como você está Olá como você está Logo agora Que eu tava tentando te esquecer Trazei um novo rumo longe de você Buscando uma verdade pra minha vida Eu tentei, mas falhei A droga do meu coração A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas no seu também só dá eu A droga do meu coração Ainda não te esqueceu A droga do meu coração É tanta gente te querendo Mas no seu também só dá eu Eu No seu também não me esqueceu Analgismo, a mulher sem coração Te entreguei minha vida, confiei, deixei em suas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento Por que agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo uma mentira estampada em sua cara Por que agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo uma mentira estampada em sua cara Te entreguei minha vida, confiei, deixei em suas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou e ainda mais, brincou com meu sentimento Por que agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo uma mentira estampada em sua cara Por que agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo uma mentira estampada em sua cara Eu vejo uma mentira estampada em sua cara Ei, fale a verdade Se existe outra em sua vida Ei, isso é maldade O que você faz com o meu coração Não, tanto amor Não pode acabar desse jeito Só te dei valor Por que você machuca o meu peito Diz que foi tudo mentira Uma brincadeira, não vai me deixar Diz que é da boca pra fora Que não vai embora Só quer me enganar Fala que foi só um jogo Uma doce mentira, essa separação Jura que foi só uma doce mentira E que você vai me amar Pra vida inteira O que seria de mim sem teus beijos molhados O cheiro grudado no meu cobertor O que seria da vida sem você comigo Se tudo que eu quero é ganhar seu amor O seu amor O seu amor Diz que foi tudo mentira Uma brincadeira, não vai me deixar Diz que é da boca pra fora Diz que é da boca pra fora Que não vai embora E só quer me enganar Fala que foi só uma doce mentira Fala que foi só um jogo Uma doce mentira, essa separação Diga que ainda me ama E que sempre fui dona Do seu coração Fala, amor, que tudo foi Só brincadeira E que você vai me amar Pra vida inteira O que seria de mim sem teus beijos molhados O cheiro grudado em meu cobertor O que seria da vida sem você comigo Se tudo que eu quero é ganhar seu amor O que seria de mim sem teus beijos molhados O cheiro grudado em meu cobertor O que seria da vida sem você comigo Se tudo que eu quero é ganhar seu amor O seu amor Adalgisa A mulher sem coração Não entendo Por que não me falas Me viras a cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Todo esse veneno Que por aí espalhas Quando tens conversas sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste diz Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me tirar a vida E quer me ver crucificado E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor Que o teu adeus deixou Eu te peço por Deus Me diga que mal te fiz eu Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste diz Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor Que o teu adeus deixou Eu te peço por Deus Me diga que mal te fiz eu Adalteza A Mulher Sem Coração Então amar é isso Todo dia te levar café na cama Na dificuldade Ser o nome que você mais chama Então amar é isso Acordar sorrindo e dormir sonhando Tendo a certeza Que você ainda vai estar me amando Então amar é isso Esse frio na barriga Esse frio na barriga que não passa Só de pensar em te perder Perco logo a minha fala Então amar é isso Penso o tempo todo em você Só sua presença Faz me sentir feliz por ter você Então amar é bom demais Veja quanto tempo eu perdi Só correndo atrás De quem não tava nem aí Então amar é bom demais Só hoje eu pude descobrir Que agora eu tenho paz Pois quem eu amo já está aqui Então amar é isso Então amar é isso Esse frio na barriga que não passa Só de pensar em te perder Perco logo a minha fala Então amar é isso Então amar é isso Penso o tempo todo em você Só sua presença Faz me sentir feliz por ter você Então amar é bom demais Veja quanto tempo eu perdi Só correndo atrás De quem não tava nem aí Então amar é isso Então amar é bom demais Só hoje eu pude descobrir Que agora eu tenho paz Pois quem eu amo já está aqui Coitado Ele acha que tá enganando a gente Mas tá sendo enganado Ele acha que usa nós duas Mas tá sendo usado Já que ele quer prazer em dobro Nesse jogo vai pagar dobrado Vamos combinar assim Marcar com ele a hora e o lugar E ligar pra mim Eu quero ver a cara dele Como vai ficar te esperando E me vendo chegar Ele vai passar mal Quando vê que a matriz Conhece a filial Tá se fazendo de cordeiro Mas é lobo mau Se ele tentar fugir A gente pega e quebra ele no pau Ele vai passar mal Quando vê que a matriz Conhece a filial Tá se fazendo de cordeiro Mas é lobo mau Se ele tentar fugir Se ele tentar fugir A gente pega e quebra ele no pau Ele vai passar mal Vamos combinar assim Vamos combinar assim Marcar com ele a hora e o lugar Ligar pra mim Eu quero ver a cara dele Como vai ficar Te esperando e me vendo chegar Ele vai passar mal Quando vê que a matriz Conhece a filial Tá se fazendo de cordeiro Mas é lobo mau Se ele tentar fugir A gente pega e quebra ele no pau Ele vai passar mal Quando vê que a matriz Conhece a filial Tá se fazendo de cordeiro Mas é lobo mau Se ele tentar fugir A gente pega e quebra ele no pau Ele vai passar mal A&A 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 Tira esses olhos de cima dos meus Desse jeito eu posso me apaixonar A mina que você namora tá aí E ela pode até desconfiar Eu sei que você não está feliz Basta ver dentro do seu olhar Eu sei que você hoje quer sair Pra beber, pra beijar, pra trair Quer saber? Eu não tô nem aí Sua namorada vai ficar só te ligando Você na minha cama só me namorando Ficar com você desse jeito é perigoso E é assim que fica muito mais gostoso Sua namorada vai ficar só te ligando Você na minha cama só me namorando Ficar com você desse jeito é perigoso E é assim que fica tudo mais gostoso Tira esses olhos de cima dos meus Desse jeito eu posso me apaixonar A mina que você namora tá aí E ela pode até desconfiar Eu sei que você não está feliz Basta ver dentro do seu olhar Eu sei que você hoje quer sair Pra beber, pra beijar, pra trair Quer saber? Quer saber? Eu não tô nem aí Sua namorada vai ficar só te ligando Sua namorada vai ficar só te ligando Você na minha cama só me namorando Ficar com você desse jeito é perigoso E é assim que fica tudo mais gostoso Tira esses olhos de cima dos meus Sabe por que passo e finjo que não te vejo Bloquear tua cara hoje é o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura então não vende confiança Não me enrodoar, não caibo em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Sabe por que passo e finjo que não te vejo Bloquear tua cara hoje é o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura então não vende confiança Não me enrodoar, não caibo em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Sofre, miséria